Aliança, motores Cânia, Marco Polo G6, tem o Transplanalto, ah tá, esse aqui é de SP, Transplanalto de SP também, prefixo 2000, esse aqui é o Buscar, aí tem União do Litoral, São Sebastião, Marco Polo G7, tem esse daqui da Mascarello, Braga Turismo, prefixo 21.6, tem outro Mimo, de Vazia Paulista, aí tem o Trem de Minas Tour, já nem nega que é de Minas, tem esse Transman, bonito demais, Comil, ele é de Minas também, Itaúna, nossa, esse é bonito, tem um Pimpione, aí tem o Breda, Marco Polo G7, tem o Santa Maria também, Marco Polo G7, o Breda de São Bernardo, Santa Maria de São Bernardo, o Mimo de Vazia Paulista, Outro Mimo, só que esse aqui é o Buscar, aqui tem outro Buscar, que é Soyama, de Guarulhos, tem esse JR Turismo, de São Paulo, Marco Polo G7, tem o outro Maranata, de São Paulo, Marco Polo G7, Breda, São Bernardo do Campo, Marco Polo G7, tem esse aqui, que é Princesa do Oeste, de Campinas SP, Outro é Princesa do Oeste, de Campinas SP, Expresso Fátima, de Bragança Paulista, Marco Polo G7, tem esse Buscar, prefixo 3500, não dá pra ver o nome, tem esse Marco Polo G7, de Itabon da Serra, eita, esse é perigoso, hein, a Unitour, brincadeira, aqui, Marco Polo G6, esse aqui, que é o nome, não tem nome, mas é um Mercedes, agora gravar atrás,